Olá, concurseiros e concurseiras ligados aí no Facebook da Folha Dirigida, em todas as nossas redes sociais. Eu trago para vocês uma excelente notícia. Saiu o tão esperado edital do concurso do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. As funções contempladas, como era previsto, são técnico e analistas judiciários dos níveis médio, médio técnico e superior. As remunerações passam de R$ 7 mil para o técnico judiciário e de R$ 11 mil para o analista. E aí eu trago algumas informações importantes para vocês que estão interessados nessa seleção. As inscrições já estão abertas, abriram às 9 horas de hoje no site da Consulplan, que é a organizadora, e vão ser aceitas até o dia 21 de dezembro. O valor da taxa também já está definido e não é um valor tão salgado, é um valor acessível. R$ 60,00 para os níveis médio e médio técnico e R$ 70,00 para o superior. Nós temos também já as datas das provas, anote aí na sua agenda, 5 de março ou 12 de março, dependendo do cargo disputado. Para aquele técnico de nível médio, sem especialidade, que costuma chamar muita atenção, que costuma atrair muitos candidatos, essa prova vai ser no dia 5 de março, à tarde. Nós aqui da Folha Dirigida já estamos produzindo programas especiais para você e eu chamo a sua atenção para eles. Um deles é a análise de edital. Todos os professores, vários professores de todas as disciplinas que vão estar contempladas nesse concurso, já estão aqui na Folha Dirigida, analisando os conteúdos programáticos e vão trazer esse programa especial para você que está interessado no TRF. O Edital em um Minuto também vai entrar no ar já já e eu chamo a sua atenção. Essa informação do TRF e de outros concursos você confere no novo site da Folha Dirigida, www.folhadirigida.com.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado.